Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Natural. Aqui nós priorizamos a informação e é por isso que todos os dias nós temos novidades quentinhas para você. Para não ficar de fora, se inscreva no nosso canal e ajude-nos divulgando os nossos vídeos usando as suas redes sociais. Hoje eu vou te falar da flor da bananeira. Você conhece os benefícios da flor da bananeira? Ela é uma iguaria conhecida no Brasil pouco, pois pode ser utilizada em diversas receitas, inclusive na nossa culinária tradicional. Muita gente não sabe, mas pode sim. Por esse motivo vamos falar dessa planta tão pouco conhecida e com tantos benefícios. O coração da bananeira também é muito conhecido como umbigo ou flor da bananeira. Em algumas regiões do Brasil também é conhecido como mangará, como é o caso aí de Minas Gerais, que é a região em que mais se consome aí a flor da bananeira, em que a flor da bananeira é mais conhecida. E você, qual a região que você está assistindo esse vídeo? Como é que você conhece aí, qual o nome que você conhece a flor da bananeira? Em outras regiões do país, o coração da bananeira é pouco utilizado, devido a sua falta de conhecimento aí da população, grande parte da população. Porém, esta iguaria pode ser considerada um super alimento, você sabia? Ajuda até mesmo a combater a fome aí em diversas regiões do país. Hoje eu vou te falar aqui alguns dos benefícios do coração da bananeira. O coração da bananeira é rico em carboidrato e nutrientes, que ajuda a saciar a fome. Além disso, alguns pesquisadores afirmaram que essa planta possui flavonoides, tem também antioxidantes e ácidos. E isso neutraliza os radicais livres e passam aí a eliminar os danos oxidativos causadores do câncer. Já é uma maravilha, né? Outros benefícios indicados aí pelos pesquisadores são as fibras, as proteínas e também os minerais que essa planta possui. O que dá saciedade, ajuda a melhorar o humor e também diminui a ansiedade. Sabe por quê? Porque ele tem magnésio aí na sua composição. Vou te falar agora alguns dos benefícios aí, algumas das doenças aí patológicas que ele ajuda a tratar. Úlceras, anemias, prisão de ventre, reduz a pressão arterial. Também aí é pra doenças respiratórias, você que tem problemas aí nos pulmões, tosse, garganta inflamada, catarro na garganta. Existem diversas receitas aí de como preparar o xarope da flor da bananeira. A mais tradicional é essa que eu vou ensinar pra vocês. Ela leva limão, alho, flor da bananeira e açúcar mascavo. Você vai precisar pra fazer de uma flor de bananeira média, um limão, o suco que nós vamos utilizar, um dente de alho e também um quilo de açúcar mascavo. E uma panela pra fazer o nosso xarope. Você vai picar a flor da bananeira como se pica repolho. Vai colocar aí uma panela alternando aí com as camadas de açúcar. Uma camada de flor da bananeira e outra camada de açúcar. Até a última ser formada por açúcar. Joga o suco do limão por cima da açúcar e também o alho aí em cima do açúcar. Por fim. E aí é só deixar descansar por 48 horas. Se tiver sol você coloca, se não tiver você coloca em frascos de vidros e guarda aí na porta da geladeira. Viu como que é fácil fazer? Se você gostou, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Deixe um joinha neste vídeo e inscreva-se no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.